E aí Come pra caralho E aí Fazendo um copo de vaca Caralho cara o leão stroda Manda mensagem pra mim Falei falei de você no meu vídeo Aí eu falei porra Falou o que? Ele falou, porra, te chamei pra fazer um projeto comigo. Vai tomar no cu, velho. Um chefão da máfia descobriu que seu contador havia desviado 10 milhões de dólares do caixa. O contador era surdo-modo, em caso de eventual processo, não poderia depor como testemunha. Quando o chefão foi dar um arrocho nele sobre os 10 milhões de dólares, levou junto sua advogada, que sabia a linguagem de sinais de surdos e mudos. O chefão perguntou ao contador. Onde estão os 10 milhões que você levou? O advogado, usando a linguagem dos sinais, transmitiu a pergunta ao contador, que logo respondeu em sinais. Eu não sei do que vocês estão falando. A advogada traduziu para o chefão. Ele disse não saber do que se trata. O mafioso sacou uma pistola 45 e encostou-a na testa do contador, gritando. Pergunte a ele de novo. A advogada, sinalizando, disse ao infeliz. Ele vai te matar se você não contar onde está o dinheiro. O contador sinalizou em resposta. Ok, vocês venceram. O dinheiro está numa valise marrom de couro que está enterrada no quintal da casa do meu primo Enzo, no número 400, da rua 26, quadra 8, no 1º, bairro de Santa Maria. O mafioso perguntou para a advogada o que ele disse. A advogada respondeu. Ele disse que não tem medo de viado e que você não é macho o bastante para puxar o gatilho. Caralho. Casquei o bico. Por que está tão sério? Cadê o jogo e as apostas? Pô, calma, liguei o live agora, amigão. Relaxou. Relax. Eles estão tomando sua cabeça. Eu estou bem com isso. O cara roubou meu head. Arombadinho. Olha, meu, que arombadinho, né, meu, esse cara aí. O cara, está ficando um bagulho na tela aqui que está zaralhando, tio. Esses caras jogando mal, velho. Oh, porra. WP. Que eco bom, mano. Holy shit. Ai, meu, que eco bom. Ah, boa. Deu ele. TK é broken, foda-se. Eu joguei mal, mas está bom. O blitz está sem flash, não tinha visto. E essa box? Quentíssima. Caiu em bote. Ih, deu eles. Sucumba. Vou pegar o Drake. Estou fartão. Não, não vou clicar aqui, não, velho. Os caras estão mech. Pô, que merda, hein? A gente está ficando fartão, velho. Isso aqui é merda, hein? Não tinha muito o que fazer ali. O TP do TK fodeu nós. Da Camille. Pô, a Camille tinha TP e não veio, mano. Wtf. Bom, minha pinca ainda não foi destruída. Vou pegar um daninho aqui. Vou pegar o próximo Drake um minuto. Foda que esse Kain está ficando forte, mano. Ih, deu eles. Joguei mal. Tem drag em 9. Ah, vou formar minha jungle, velho. Foda-se. Caralho, que útil que eu dei, hein? Mano, essa Camille está fortinha, hein, mano? Perigoso. Ah, porra. Cara, tem um Ecoside sem TP. Cara, eu não entendi, não. Os caras que varam esse Aralto, velho. Oh, fuck. Vamos ver se ela me solhe aqui. Cara, eu vou expletar, velho. Tá, gerar o bot. Os caras se mataram. Morri. Nossa, rolado. Lupão perguntou se pode ficar vendo minha live. Só que eu falei que sim, só que na verdade não. Eu vou processar ele. Cobrar uma multinha milionária. Pegar uma mão de ser besta. Cara, eu queria que alguém puxasse a side, né? Ih, fui visto já. Meu. Caralho. Que tiro foi esse? Hum, perigoso, hein? Cash. Acho que eu vou puxar esse mid, hein, velho. Vou roubar essa galinha aqui pra foder a jungle do cara. Vou puxar o mid. Tem drag em 30. Que merda. Foi que o TK morreu, né? Mas ele vai ter TP. Vou pegar o red e fechar meu item. Teve o drink. We can just go barrel. Puto, o T4 deu TP lá, mano. Eu queria muito ter ido barro. Vamos lançar perfume. E aí, Britton? É o palhacinho. Filha da puta. Chora. O cara veio de boca no palhacinho. Nossa, o cara deu charme na minha box. Que azar. Stop charming my box. Essa play é uma play que vale a pena vocês cliparem e ver uma velocidade super slow, mano. Joguei, joguei. Joguei fácil. Didi. Aí, rapaziada. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês entenderem. Pra vocês entenderem. Vou botar... Ó. Aqui no... Auto-ataque. Auto-ataque. Box. Ela charmeou a box. Não, não, não. Clean. Pode falar, velho. Olha isso aqui. Chat. Olha isso aqui. Eu botei a box e o cara meteu charme. Uf. Puta merda, hein, velho. Na moral, velho. Caraca, que oportunidade vocês estão tendo hoje de assistir o melhor chaco do mundo jogar, hein, velho. Cê é louco. Cê é louco. Pai, vamos... Cê é louco. Tê é louco... Obrigado.